Um dos filhos do apresentador e comediante Carlos Alberto de Nóbrega, o João Vitor, de 20 anos, ele estaria enfrentando aí uma doença importante, uma doença grave. A própria mãe dele, Andréa de Nóbrega, que teve um relacionamento com o Carlos Alberto no passado, é quem traz as primeiras informações a respeito disso tudo. A gente já vai trazer esses detalhes para você, mas antes eu sempre lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, é o arrobajornalistafernandoborges. Triste informação, né, envolvendo o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, o João Vitor. A gente tem aqui as primeiras informações que estão saindo na imprensa. Essa aqui, gente, uma matéria que foi publicada agora há pouco pelo site TV Prime e assinada pela Aurilane Alves, em que a gente já começa a ter uma noção de como é que está o estado de saúde do João Vitor nesse momento. Mas, claro, a gente já vai estendendo as nossas orações, as nossas mensagens positivas. A matéria, né, gente, que diz que quem confirmou o problema de saúde do João Vitor foi a mãe dele, a Andréia de Nóbrega. E o filho, gente, do Carlos Alberto, ele está enfrentando a Covid-19. E aqui, a Andréia, ela diz que o filho está mal, que está com dor, que está com febre. É uma doença que, no caso dele, está realmente sendo severa, né, mais do que o normal, especialmente em situações envolvendo jovens. E agora há pouco, a gente também recebeu que o Carlos Alberto e a Renata, que é a esposa dele, né, a atual esposa, também estariam internados. Mas não foi confirmado se o motivo da internação deles também está relacionada ao rapaz aqui, à Covid-19. Apenas na sua rede social, o Carlos Alberto confirmou que realmente está internado. A gente, independente de qual tenha sido o problema de saúde, para levar o Carlos a essa internação, a gente, claro, manda as nossas mensagens positivas para ele, para a família dele, para a Andréia também, que está vivendo essa situação com o filho dela, que, gente, né, não é fácil. É isso, gente. Vamos aguardar para ver quais vão ser os resultados disso tudo. Estamos orando. E eu te encontro na próxima conexão do TV News Noir. Até lá. Tchau, tchau.